Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar um vídeo extra pra vocês Rapidinho, que vocês me pediram muito lá no Musical.ly Que eu gravei um vídeo da hashtag Spin Transition, uma coisa assim Que é uma transição que o seu celular fica girando E sério, vocês não tem noção de como é fácil fazer Vocês pediram muito pra eu ensinar vocês Então esse vídeo extra é só pra eu ensinar vocês a fazerem isso Eu espero que vocês gostem Bom gente, essa dica que eu vou dar agora é só dar infelizmente pro iPhone Tem outro jeito de fazer no Android, que é a mesma coisa, só que depois você edita Mas como eu não tenho um Android pra mostrar pra vocês, eu não vou conseguir mostrar nesse vídeo, tá bom? Mas tem jeito sim de fazer com Android, é só procurar no YouTube que você acha Então eu vou ensinar como fazer com o iPhone, beleza? Você pega a câmera do iPhone e vai aqui na câmera lenta Então você vai... é muito fácil gente, é tipo básico, não tem truque Você vai fazer... primeiro você pensa no áudio que você quer colocar depois Então eu já pensei E eu vou gravar o começo do áudio normal Daí depois eu simplesmente vou jogar no celular como se fosse... sei lá E ele vai girar Daí antes dele cair eu vou segurar, ok? Cuidado pra não quebrar essa coisa do tipo Eu botei uma capinha boa no meu celular, ele tá com película e tudo Não me responsabiliza se você aí quebrar seu celular, beleza? Então vamos lá Bom, agora vamos começar Bom, gente, o meu vídeo tá feito Você confere se deu certo O meu eu acho que deu, tá bom? É assim mesmo E agora a gente vai editar esse vídeo Bom, gente, eu tô na minha galeria E agora eu vou editar aqui, ó Clico aqui, ó Editar E isso aqui é o slow Então eu vou botar onde eu quero Eu quero que comece o slow aqui E que termine Aqui, ó Onde ele ainda não tá na minha mão E o resto eu corto, tá bom? E eu clico aqui Ok, agora eu tenho que salvar o meu áudio do Mews Que eu quero usar na transição, né? Agora eu venho aqui no iMovie Crio um novo clipe Escolho o que é Vamos ver se é esse Olho Adiciono Beleza Agora que tá aqui O que eu tenho que fazer pra ele caber no Mewsicle certinho Eu viro Ele Desse jeito Porque ele vai ficar horizontal Agora eu vou vir aqui Naquele Mewsicle que eu peguei o áudio E eu clico aqui, ó Que vai vir só o som Eu vou ter que cortar o começo, gente Senão não vai dar o tempo Ah não, vai sim Deixa eu ver Ó, eu vou cortar bem aqui E aqui eu vou adicionar Na velocidade eu vou Não, peraí Aqui eu vou Uma eu vou deixar mais rápida Vamos ver como é que ficou Ó, eu vou ter que cortar um pouquinho de áudio Tá bom? Eu corto bem aqui o áudio E deu, gente Agora é só eu salvar E, gente Agora eu tô no Mewsicle E eu venho aqui em acessar galeria E eu pego o meu vídeo Que no caso é esse E é só virar Peraí, deixa eu te ver Deu, eu viro ele Até ficar dessa posição que eu quero Agora eu salvo no privado E eu posto quando eu quiser E se você não quiser que fique seu áudio próprio É só você escolher uma categoria No caso, pra mim o estilo é a mais adequada Pra esse vídeo Daí você salva E pronto Tá no privado Bom, gente Esse foi o vídeo Se gostou Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Aqui embaixo Ative as notificações Pra não perder os vídeos aqui do canal Que tá vindo muita novidade agora Nas férias, principalmente Me segue em todas as redes sociais Inclusive no Mewsicle Que é tudo Malu Altman Um beijão